Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é muito especial porque, como eu disse pra vocês, a pirotécnica evoluída tá inutilizável, pelo menos pra mim Então eu decidi investir um pouco pra trazer conteúdo pra vocês sem ficar do dói da cabeça Então eu vos lhe apresento o Morteiro Evoluído Sim, o Morteiro sempre foi minha carta favorita desde o início do jogo Quem me acompanha há mais tempo sabe disso E também, cara, realmente eu tava com vontade de jogar com essa carta De uns metros pra cá, tava realmente impossível jogar com ele A quantidade de Corridor Temoto, o Monge com a Fênix, todos os metros, tava quebrando o meu Morteiro E a Supercell decidiu nefar ele ainda uma época aí Então não dava mais pra utilizar, só que agora com a vinda da evolução e a pirotécnica e decadência Eu decidi comprar isso aqui e eu espero que dê muitos frutos Eu já tô feliz só de ter comprado, então com certeza vai ser super divertido jogar com ele Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, inscrever no canal E ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar E se puder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no enganchamento, eu vou ficar muito feliz Mas é isso, bora lá pras partidinhas Lembrando que eu tenho um código de abertão na loja do Clash Então se você for comprar o passe ou qualquer oferta, não esquece de usar o código RIC É de graça e me ajuda demais O que ele tem de coragem falta em QI Primeiro ele manda uma gangue de goblins caseiro, recebe um tronco e taca uma gangue de goblins em cima do mineiro bombado Aí não dá, né? Eu não sou um cara mau, mas em certas situações Eu preciso me perguntar O que um cara mau faria? Mas é muito cavalo, cara Não tem elixir pra defender um esqueleto e vai me meter no bairro de goblins na toa E ignora o meme e paga pra cima É assim que funciona a vida Quem é moleza, morde uma rapadura, filho Eu tinha até uma travada pra defender Porque eu pensei, putz, não posso gastar o tronco Aí a minipeca tava chegando muito perto Eu não queria tomar aquele hit, né? Então a gente fez essa cagadinha Eu, deixa, falar, fazendo o dobro da terça Passada, com as peças, carta na mesa Tudo no seu lugar, espero que ninguém se esqueça Como se deve andar, tudo normal Segue normal, de frente pro mal Considerações finais pra esse moteiro É praticamente, não sei Não consegui usar Os caras não deixaram, filho Só ficava socando o goblins na ponte Como que ia atacar o moteiro e desafar Mas se bem que ele sobreviver O que ele é um mago e uma bola de fogo, né? Já é alguma coisa pra se pensar É, eu vou ter que confessar Que essa defesa dele aí Me deixou meio em choque, hein? Nossa, que carta será que ele vai usar Pra defender meus guardas? Olha isso que bizarro, cara O cara joga dando spoiler O que ele vai fazer? Putz que pariu Preparate porque ela vas a passar mal Porque te voy a pegar um baile morboso Não vas a saber nem onde estás parado E te digo Vas a perder toda a autoridade que te queda O cara gasta nove de elitino na ponte Acho que eu vou ficar quieto, Morgana Amigo, não nasci ontem, né? Fazer o quê? O quanto mordeiro evoluído a ajuda na defesa Não tá escrito Não sei se você reparou O melhor cavaleiro do cara Simplesmente ficou bugado ali Sem reação Tipo assim Ele ia dar animação do pulo Caiu a pedra com o gobel Pô, pulando o gobel Pô, pulando o gobel Além de matar tudo em volta ali Ainda sai o gobelzinho como? Esfaqueando todo mundo, filho Aí não tem como Confesso que eu ainda não consegui Fazer ele focar 100% na torre Pra ver o potencial ofensivo dele Só que uma hora dá certo Mas por enquanto na defesa Ele é muito bom Ele atira muito rápido E tem mais vida Então, claramente Ele vai ser muito melhor Que um morteiro normal Tô te falando Que tem que mudar o nome do jogo Pra Ponte Royale Os caras só jogam na ponte Olha aí O legal é que eu toquei o morteiro Numa posição ali Onde as duas torres Teoricamente acertariam o corredor Mas, aparentemente A outra ali tava com preguiça Nossa, cara Que sequência imbecil Eu consegui cair no presente Mais antigo de pirotécnica Que existe dentro do jogo É, amigo Eu devo confessar Que essa sua pressão ainda É bem forte Eu tô ficando um pouquinho com medo Só que tem aquele ponto Eu não vou ficar me defendendo Pra sempre E meu próximo morteiro É evoluído Ou seja Eu vou ter que fazer Uma rotaçãozinha de ataque Dito isso Boa sorte Não é brincadeira O negócio vai mal Pô, amigo Logo depois da frase de efeito Você me faz Eu dar uma dessa Serão, cara Pô Tenha respeito Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém... Uma coisa que tá me incomodando bastante nos últimos tempos É que todo meta agora é só spam Desde o Monge com o Fênix É spam, 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 spam Tá na hora da SuperZell fazer alguma coisa a respeito disso, cara Tipo assim, é ótimo pra clipar Fazer highlight Fazer tipo Nossa, olha que defesa absurda Mas nem é tão difícil assim O cara só tá spamando na ponte Agora parando pra pensar Essa música combina tanto com a bruxa Quanto com o nick desse cara, né? Tropa do cordão Não! 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 Olha a pedra! Assim, amiguinho Eu não tava tendo muitas contas na minha cabeça De como você tem tanto elixir, velho Dos mesmos criadores de lenhador com balão Corredor com balão Lenhador com lenhador Mineiro com balão Agora temos o gigante real Tá, eu confesso Tá, eu confesso Essa bomba foi mais inútil que o manual de instrução de sabonete Só que tem aquele ponto, cara Tô em desespero Todo mundo sabe que o gigante real É extremamente counter de morteiro Mas isso era antes de vir a evolução Tchau! 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 Que a gente entra num debate muito intenso Porque 90% das vezes que você jogar contra gigante real estando de morteiro, você vai perder Só que 90% das vezes que você jogar contra lenhador com balão de morteiro, você vai vencer Entremos em acordo que é o seguinte Eu provavelmente perderia essa batida se meu adversário não fosse tão doente na cabeça Pra eu colocar lenhador com balão com gigante real, velho Eu queria entender de verdade como funciona o meu matchmaking Parece que a Supercell olha assim Hum, acho que ele tá gravando, eu vou colocar um deck bizarro pra ele Porque não é possível, cara, que seja só comigo que isso aconteça E agora bora pro nosso querido DVD Desafios e decks diferenciados Então se você tem um desafio, algum deck ou qualquer coisinha pra mandar pra mim Não esquece de escrever aqui embaixo nos comentários Que eu tô pegando com maior quantidade de likes pra levar lá pros shots E também aqui pro fim do vídeo Então já comenta aí seu deck ou simplesmente apoio um deck que você quer ver aqui no canal Dito isso, bora pra partidinha Joga com deck russo? Tá bom O cara literalmente conseguiu fazer meu cérebro travar com essa jogada, cara Que maravilhoso Como é que é, rapaz? Sanei, satanás É, o que aconteceu? Não tá mais felizinho? Mandei muito agora, meu nome E não é que ele continuou mandando emotimento? E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu vou estar E se poder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no engajamento Eu vou ficar muito feliz Mas é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo